Ai, viô Deu el Clisman 1, 2, 3, 4 Faz eu desaparecer com a bunda O quarto tá tipo uma sauna Eles querem saber o segredo Tem um bolho meu Ela me procura porque sabe que eu vou mudar forte Ela me procura porque sabe que eu vou botar forte Ela me procura porque sabe que eu vou botar forte Leva as alturas, minha p***a e seu passaporte Rave de sua banda lá da porta, você tá com sorte Ok, joga, joga Essa cavala é grande demais Pussa, puça, puça,punda Bate, bate com vontade Ramão no chão 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 Rajada, rajada, rajada E tô tremo, e tô tremo esse rabo Rajada, rajada, rajada E tô tremo esse rabo Ela me procura porque sabe que eu fui mudar forte Ela me procura porque sabe que eu vou botar forte Leva às alturas, minha pirata é seu passaporte Avistei sua bunda lá da porta, você tá com sorte Joga, joga, checa no pain, essa cavala é brilhante demais Suça, puça, puça, bunda, bate, bate com vontade Ramão no chão, Ramão no chão, Ramão no chão Ramão no chão, Ramão no chão, Ramão no chão Yeah, 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 yeah Sou rachada, rachada, rachada E pinar o bobozão